Aê, caralho, porra. É assim, porra. É assim, caralho. Aquecendo. Vai aquecendo. Vem aquecendo. Vai aquecendo. É um pique novo, vai. Vai aquecendo. Vem aquecendo. Vai aquecendo. Vem aquecendo. Assim, assim. Paula fora. Paula dentro. Aquecendo. Vai aquecendo. Vem aquecendo. Aquecendo. Vai aquecendo. Vem aquecendo. Para a mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro. Paula fora. Paula 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 dentro. dentro, todas elas tá querendo, paula fora, paula dentro, paula fora, paula dentro, paula fora, paula dentro, desse jeito vai, aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, o ritmo agora é esse, dentro da comunidade, tamo na buceta dela assim, assim!